Olá, parceiro, tudo bem? Dando sequência aos nossos vídeos do módulo Secretaria, hoje a gente vai falar aqui sobre as turmas especiais. Qual que é a função da turma especial? Você consegue fazer a utilização dela em dois casos diferentes, tá? Então, a primeira situação, quando eu tenho uma disciplina dentro da minha grade do regular, uma disciplina de educação física, e eu quero separar uma turma só com meninos e uma turma só com meninas, tá? Essa é uma das possibilidades. E a segunda possibilidade, muito utilizada recentemente, é quando eu quero fazer a separação dos alunos que vão cursar os itinerários, né? Porque no caso do itinerário, o aluno acaba optando, na maioria dos casos, por quais disciplinas ele quer cursar, ok? Então, vamos lá. Aqui na parte de atividades, no meu menu à esquerda, na opção turma especial, eu tenho aqui meu campo de etapa, curso, série, a turma que é sempre a turma do regular, ou seja, você nunca vai apontar a turma de destino nesse campo, tá? Um ponto importante aqui a ser mencionado, a turma especial, ela só é criada, como vocês puderam ver no vídeo anterior sobre turmas, só é criada quando você aponta a disciplina que existe na série e grade dentro da turma, naquele momento ali da sua criação, tá? Ou seja, dentro desse processo, principalmente tendo a visão do itinerário, né? Vocês conseguem vincular outras séries dentro de uma mesma turma, que já exista para itinerário, desde que a disciplina exista na grade, ok? Então, vou dar um exemplo aqui sem os filtros. Eu tenho uma turma, eu tenho a primeira série do ensino médio, eu tenho a segunda série do ensino médio. Na primeira série do ensino médio, eu tenho uma oficina de literatura. Na segunda série do ensino médio, se eu quisesse colocar esses alunos dentro de uma única turma, todos cursando ali a mesma aula ao mesmo tempo, eu só vou conseguir se a disciplina, a oficina de literatura, estiver na grade da segunda série do ensino médio, ok? Vou mostrar aqui um exemplo prático de como, o que que acontece se a disciplina não estiver. Então, vamos lá. Vou primeiro fazer o que eu tenho hoje, realmente. Então, vou fazer meu filtro aqui do ano letivo de 2022, que é minha base de teste. Vou apontar o curso do ensino médio. Não vou apontar que série, vou apontar diretamente a turma. Então, repare, aqui aparecem todas as turmas vinculadas ao curso do ensino médio. Mas, como eu havia dito, eu só vou filtrar aqui, eu só vou apontar para a primeira, segunda e terceira série do ensino médio, desconsiderando as de baixo. Então, vou apontar aqui para a minha primeira série. E, se eu clicar aqui na lupa, eu trago absolutamente todos os alunos que estão atrelados à primeira série do ensino médio. Se, porventura, eu quiser olhar única e exclusivamente as meninas para fazer uma separação de educação física, por exemplo, eu vou apontar aqui na opção meninas e vou clicar na lupa. E a mesma coisa, meninos, e clicar na lupa, tá? Supondo que eu quero jogar absolutamente todos os alunos que estão aqui embaixo, que vão aparecer para mim, seja separados por meninos ou meninas, ou todos, eu quero apontar para todos para uma única turma. Então, aqui neste campo, turma de destino única, eu aponto a turma para a qual todos vão. Então, vamos supor que todos vão fazer o observatório geográfico. Então, eu aponto aqui e absolutamente todos esses alunos vão ser matriculados dentro, vão ser vinculados, na verdade, porque é tudo dentro da mesma matrícula, vão ser todos vinculados dentro dessa turma, ok? Já se, porventura, eu não quiser apontar todos os alunos, porque, principalmente na situação do itinerário, o aluno acaba optando pela disciplina que ele quer cursar, né? Então, eu vou apagar aqui a turma de destino, onde eu diria que todos os alunos vão para uma mesma disciplina, e eu venho diretamente aqui no próprio aluno, na coluna turma de destino, e aponto, dizendo que a Ana Beatriz, por exemplo, vai para a oficina de literatura, e o Caio vai para o observatório geográfico. Fiz os apontamentos que eu quero, clico no gravar, e ele informa, alteração concluída com sucesso, porque, no caso, esses alunos já estavam em turmas diferentes, ok? E aí, a segunda situação que eu havia mencionado, vou apontar aqui para a segunda série do ensino médio, mesmo processo, clicar aqui na lupinha, e aqui eu estou apontando só para meninas, ó, um ponto importante, o cadastro de pessoa, ele tem que estar apontando para o sexo correto da pessoa, tá? Porque, senão, ele realmente vai trazer aqui o que estiver marcado. Então, aqui dentro de meninas, o Daniel lá está marcado com o sexo incorreto, ok? Vou apontar aqui para todos, vou clicar na lupa. Então, eu tenho aqui na minha segunda série do ensino médio, e eu quero dizer, por exemplo, que a Adriana, ela vai cursar também o observatório geográfico. Lembrando que dentro da minha grade, eu não tenho essa disciplina observatório geográfico, ok? Quando eu clico aqui no gravar, ele fala, a disciplina escolhida não consta na grade do curso, ok? E ele limpa a tela, ou seja, você vai ter que entrar na sua grade curricular da segunda série do ensino médio e cadastrar essa disciplina, tá bem? É isso, gente. Qualquer dúvida, a gente fica aí à disposição. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti